Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio e a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Nós vamos falar agora nesse programa, vamos definir o fluido racional. É isso aí. Então, hoje, todos que passaram a se conhecer, muitos vivem mais para o mundo racional. A partir do momento em que entraram em contato com o fluido racional, passaram a se voltar mais para o mundo racional. Então, não descuida e qualquer tempinho que tem, está tratando de estudar a cultura racional, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Mas outros já são muito descuidados, perdem tempo demais com as coisas inúteis, coisas sem proveitos. Outros já têm vontade de falar em cultura racional, noite e dia, e dia e noite, porque, falando sempre, aprende cada vez mais. E muitos, a vontade é só falar na cultura racional, a cultura verdadeira da salvação do animal racional. E por assim ser, a vontade é só falar, e quanto mais fala, mais tem vontade de falar. Muitos, até notando que o raciocínio já está funcionando, e por isso, depois de falar tanto, esquece tudo o que falou. Por quê? Porque foi o raciocínio que falou, não o pensamento. Se fosse o pensamento que falasse, se lembrava do que falou. Mas, quando é o raciocínio que fala, a pessoa esquece tudo o que falou, porque ainda não está com o raciocínio bem desenvolvido. Depois que estiver com o raciocínio bem desenvolvido, passa a se lembrar de tudo o que o raciocínio falou. Então, muitos dizem, eu fui impelido a falar. Não fui impelido a falar, porque quem falou foi o raciocínio. E quando o raciocínio começa a falar, impressiona e emociona a todos, porque no raciocínio está o verdadeiro dom de Deus. E ninguém aguenta o domínio do verdadeiro Deus. O raciocínio domina, porque é a parte positiva da vida eterna. E a vida eterna domina, porque ninguém mais do que o verdadeiro Deus. Todos abaixo do verdadeiro Deus. E no raciocínio está a voz de Deus. É por isso que muitos falam tanto, depois não sabem o que falou. Sabem que agradou a todos, mas não sabem o que é o raciocínio que falou. É preciso que saibam que, os que já têm o raciocínio bem desenvolvido, em muitas horas é o raciocínio que está falando, e não a pessoa. Porque a pessoa passa a ter um comportamento diferente no modo de falar. E esse comportamento diferente é a função do raciocínio. E ninguém melhor do que o raciocínio para falar, porque o raciocínio é a voz de Deus. E onde chega a voz de Deus, que é o raciocínio, impressiona, emociona, porque recebe a energia racional, a energia do verdadeiro Deus. Para ver que muitas vezes é o raciocínio que está falando, através da pessoa. Porque é uma máquina que está sendo desenvolvida no comando da verdadeira pessoa, para o comando da pessoa. E por isso, o raciocínio comanda a pessoa. Todos que já estão raciocinando, são comandados pelo raciocínio. E ninguém mais do que o raciocínio. O raciocínio é a voz suprema universal, porque o raciocínio é do primeiro mundo. Muitas vezes, é o raciocínio que está falando, e não o pensamento, nem a imaginação. Então, aqui a gente vê claramente uma prova de como é, além de ele falar da definição do fluido racional, da energia racional, ele dá uma prova de como é essa dinâmica, esse funcionamento. Então, eu tenho certeza que muitos aqui, e muitos aí que estão assistindo, já tiveram essa comprovação também. É verdade. Provas e comprovações. Todo dia, toda hora, infinidades de provas e comprovações. Quem estuda a cultura racional tem. Está escrito isso na obra, e isso é um fato. Por isso, nós estamos aqui. Embora eu não tenha evidência nenhuma. Tem irmãos que já têm evidência. Aí começa, aí não tem mais o que falar. A pessoa está vendo o fluido racional, está vendo o fluido elétrico, o fluido magnético. E não é um fluido impessoal, né? Tem a energia impessoal e tem os entes que habitam essas energias. E a pessoa vê a direita, a esquerda e os de cima. Esse, no processo do desenvolvimento do raciocínio, chega a desenvolver evidência, mas aí já está nos finalmentes. Agora, o fluido racional, ele diz logo no primeiro volume, conversa com a pessoa, ele é diferente do fluido elétrico e magnético. O fluido elétrico e magnético, ele induz a pessoa ao bem ou ao mal, né? O bem aparente, no caso. E o fluido racional, a pessoa se dedicando à leitura, vai se desenvolvendo, se ligando a esse fluido racional, vai adquirindo e possuindo ele dentro do seu eu, ele conversa com a pessoa, esclarece a pessoa, e vai dominando o fluido magnético, que fazia a pessoa sofrer ou adoecer, etc. Então, o fluido racional é para desenvolver o raciocínio, é na vertical, né? Os orientais falam que Deus não vem pelo espaço, vem por dimensão, então é na vertical. Aqui, no campo eletromagnético, é na horizontal. A gente fica para um lado, para o outro, faz com a energia magnética, se arrepende com a energia elétrica e continua sofrendo e errando, e com o equilíbrio que a imunização racional vai trazendo ao estudante, a coisa toda muda de figura, né? Aquela paz interior que sempre foi sonhada por todos, ela é possível, ela é real, ela está na ordem do dia, agora no terceiro milênio. E esse desenvolvimento chega ao ponto de desmaterializar, de dentro do aparelho, a energia elétrica, que vai voltar para a água, desmaterializar a energia magnética, de dentro do aparelho, que volta a energia magnética para a Terra, e fica um aparelho racional todo desenvolvido, só com energia racional. Com relação ao texto que fala que a pessoa esquece o que falou, isso tem, todo mundo tem essa experiência, né? De estar numa divulgação e estar imbuído, né? Estar com uma motivação de explicar para a pessoa que está sendo divulgada e fala coisas que até nem sabia, né? Naquela hora fala coisas que não sabia. E coisas muito bonitas e tudo mais, e depois quer lembrar e não consegue, né? Tem um irmão nosso que chegou a perguntar para o mestre, deve ter sido na época que saiu esse livro, que as coisas têm essa sincronicidade na cultura racional. Ele perguntou, não, mas quando você estiver com o raciocínio todo desenvolvido, você vai lembrar de tudo. É porque ainda não está todo desenvolvido. E aí a gente fica satisfeito com isso, né? O raciocínio desenvolvido é que faz a verdadeira divulgação. Porque o raciocínio desenvolvido está ligado ao corpo de energia racional, como foi falado no vídeo anterior. E esse corpo de energia racional, ele é totalmente transcendental. E está ligado ao raciocínio de todos os presentes e ausentes. Ausentes pode ser entendido aí até como os invisíveis. E sabe, portanto, o que todos estão pensando, imaginando e articulando. E aí responde o que todos estão pensando, imaginando e articulando. E todos ficam satisfeitos, saem todos querendo o livro para o seu desenvolvimento pessoal. O aparelho racional, com o raciocínio desenvolvido, pela ação do fluido racional, porque a pessoa se dedicou com amor e carinho. Amor a si próprio, né? Ele se torna um fino porta-voz. Por isso também foi lido aí que o fluido racional é a voz de Deus dentro da cabeça da pessoa. Isso é cultura racional. Doutor Carlos, é interessante é que depois que nós começamos a estudar a cultura racional, nós começamos a nos comportar, agir racionalmente. E através da leitura dos estudos que eu tenho feito, eu procurei saber o que é se comportar racionalmente. É analisar as coisas, analisar tudo o que acontece, refletir sobre as minhas atitudes, sobre as minhas ações, com base nos ensinamentos racionais. Será que eu estou agindo certo? Será que eu estou agindo errado? Como o racional é assim mesmo que eu devo fazer, a gente começa a colocar a cultura racional sem fanatismo, é claro, de uma forma bem natural, de uma forma bem normal, em todas as nossas ações, em todos os nossos procedimentos. E outra coisa interessante, que o racional superior fala em várias mensagens, o estudante de cultura racional, ele deve ter, acima de tudo, obediência, persistência, paciência. E eu acrescento também a humildade, porque tem muita gente, eu já ouvi muitas pessoas que receberam o livro de presente, ou que começaram a estudar o livro, mas eu estou lendo esse livro, já tem tantas semanas, tantos meses, eu quero ver a luz, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. Não, não é assim. Esse conhecimento é um conhecimento natural, é um conhecimento da natureza, e a natureza não trabalha toque de caixa, ela não trabalha correndo, ela tem o tempo dela, e é um tempo que nós devemos ter a humildade de esperar acontecer, porque nós sabemos que vai acontecer. É muito bom, é muito lindo, ter a certeza de que, se nós estivermos passando por um determinado problema, nós temos com quem contar, temos com quem nos agarrar, temos a certeza que o nosso problema vai ser resolvido, mas precisamos ter a humildade, a paciência racional de esperar tudo ser resolvido. Então, esse bem-estar, essa tranquilidade que a cultura racional nos proporciona, essa certeza de que nós temos com quem contar e com quem nos agarrar, é uma coisa que não há dinheiro nenhum no mundo que pague. E só o desenvolvimento do raciocínio, só a nossa ligação com o nosso verdadeiro mundo de origem, pode nos proporcionar isso. Doutor Cláudio. É, Nádia, é muito interessante isso que você falou. Hoje nós temos com quem contar e onde nos agarrar. E o Racional Superior fala isso no 13º volume da obra. Ele diz assim, Agora, hoje, todos têm com quem contar, com os habitantes do seu verdadeiro mundo de origem, com os habitantes do mundo racional, os racionais puros, limpos e perfeitos. Hoje têm com quem contar e onde se agarrar, porque receberão todas as orientações precisas para o seu equilíbrio racional. Mas como estavam vivendo, não tinham com quem contar. E estavam aí todos chegando num ponto tal de salve-se quem puder, todos sem garantia, por não terem com quem contar e onde se agarrar. E por isso, todos sofrendo, todos penando, e tudo de mal a pior. Todos de mal a pior, porque nunca tiveram com quem contar e onde se agarrar. Se tivesse, não sofriam, se tivesse, não eram vítimas de injustiças, monstruosidades, desastres, enfim, de tudo quanto é de ruim. Agora, hoje, nós temos com quem contar com os habitantes do seu verdadeiro, nosso verdadeiro mundo, não é, Oswaldo? O mundo racional, um verdadeiro salvador ou racional superior. Só para dar mais uma conclusão aqui também, acrescentar, já foi explicado a mim também, e eu, com o tempo, passei a ter essa percepção, se eu tiver até equivocado, que dê um complemento aqui, que quando a gente fala no conhecimento da cultura racional, a energia racional se faz presente, e a energia, quando a gente fala, é num sentido amplo, porque, na verdade, são o quê? São habitantes. Vêm forças, se fazem presente, porque o conhecimento aqui é deles. Esse conhecimento não é nosso, é deles, para a gente, para evoluir, para nós conseguirmos, nos recompormos ao mesmo estado que eles estão, que é o natural. Então, quando se fala da energia racional, com a boa vontade, com o interesse principal de transmitir esse conhecimento, eles se fazem presente. Então, e no próprio conhecimento, é dito que nós somos nada mais além do que aparelhos, e quem transmite é a estação. Então, a estação só transmite, né, o que ela quer. Então, agora, a intenção, o intuito, né, e o sentimento de solidariedade, né, que é transmitir esse conhecimento, para que aqueles que ainda não se conheceram, possam se conhecer, o benefício, ele até diz que é maior para a gente, porque a forma como eles vêm e transmitem, né, que a gente muitas das vezes fala alguma coisa, que depois fala assim, caramba, por que eu falei aquilo ali? Nem eu sei se o que eu estava falando era o certo. Mas depois vêm as comprovações no dia a dia, que aí vai dizer se aquilo que você falou lá atrás estava certo ou não, porque vem uma prova através de um acerto que aquilo ali que você falou era o certo, que naquele momento muitas das vezes nem foi você que falou, você foi só um aparelho de propagação, né, da transmissão ali do conhecimento. Então, isso acontece muito. Complementando rapidamente, a professora Nádia chegou a colocar do comportamento racional, o comportamento de quem está se desenvolvendo racionalmente, quem está estudando o conhecimento de cultura racional, que está desenvolvendo o raciocínio e no quarto da tréplica ele diz várias qualidades de quem está realmente se desenvolvendo racionalmente. Eu guardo sempre que ele diz textualmente que é bem quisto por todo mundo, porque o fluido racional fica na nossa aura e as pessoas têm simpatia, empatia e as coisas vão fluindo naturalmente, né, e ele fala principalmente que tem o jogo da matéria e o jogo da vida. Quem é racional conhece o jogo da matéria e o materialista também conhece o jogo da matéria. Então, ele faz tudo pela matéria, até faz mal aos outros, etc, mas não conhece o jogo da vida e quem é racional conhece também o jogo da vida, que inclui, como o irmão acabou de falar aqui, a parte invisível, os entes que participam do social da humanidade, embora invisíveis, né, o artifício nega a existência deles, mas é um fato real e o conhecimento racional nos faz vê-los sem evidência ainda, vê-los mentalmente, isso é desenvolvimento do raciocínio. Por último, se torna um fino porta-voz, mas é um autêntico representante do mundo racional. Por quê? Porque a pessoa passa a ter retidão, passa a ser uma coisa só, por dentro e por fora, o que ela fala é o que ela pensa, o que ela faz é o que ela falou, isso que é racional e isso é o efeito do fluido racional cada vez mais no eu da pessoa, trazendo a imunização racional. Livro Universo Desencanto, o livro da absorção do sofrimento e da morte, o livro que define tudo, de princípio ao fim, desvenda todos os enigmas e todos os fenômenos. Então, conheça o livro Universo Desencanto, leia o livro Universo Desencanto, estude a cultura racional, para você saber isto e mais muita coisa. Você vai saber a definição de tudo. Então, tudo que você se perguntou a vida toda, a resposta está no livro, no livro Universo Desencanto. Muito obrigado pela sua atenção, se você gostou dê um like, se inscreva no nosso canal e salve. E aí Legenda Adriana Zanotto